Música Bora dali num roleinho pra um aço Eu já sei quem são os bucha e quem são os Trudeau Truth about the world, Black Power Poundigrew Tambor bate que bate, África, Caribe, América do Sul Fire, radio, direcionando e emanando as vibrações Quando cheguei aqui já falei que isso aqui é bom Radiola rola a soltação de system on Caiana, canta e amigo, parte na dieta, fora todo preconceito Ali que rola os reggae bom, vem trazer, dancehall, rada buff, amemés, rada tom Tipo, here comes the roots, tipa roots, rock for urban music Conquistou, mundo a onda de rádio das bermudas Ele começou ali por volta de 2005, 2006 Já passou por vários estilos musicais Já tocou na histeria, uma banda clássica do new metal maranhense Depois participou aí do Criola Beat Muita gente conhece ele por causa dessa banda Tem um trabalho solo do caramba, meu parceiro De quem que eu tô falando? De Biodes, ou melhor, a Biodum, a.k.a. Biodes Chegou o dia de conversar com esse cara, mano Pô, tamo junto, meu mano Meu parceiro, pô, tava esperando esse papo aqui há muito tempo Finalmente, hoje é dia de conversar com você E, meu filho, primeiro de tudo Vou passar a bola aqui pra Eduardo Que ele faz a pergunta aí Que abre o podcast E aí a gente segue Mas, geralmente eu inicio perguntando Perguntando não, pedindo pro artista Porque os artistas que vêm aqui a gente já tá sabendo De qual é o trampo do cara, a gente conhece a maioria Mas eu queria que tu fosse além Não só falar quem é a persona artística O tipo de trampo que tu faz Mas tu falar mesmo O tipo de som que tu te identifica O som que tu tá produzindo A tua alma artística mesmo Não dá parada Uma coisa super resumida Só pra quem não conhece a Biodum Já passar a conhecer Quem conhece já de repente pegar algo novo ali E pra gente deslanchar num papo maneiro aí Que eu tenho certeza que vai ser da hora Vamos que vamos É, eu digamos que sou um cantor, né? Mas que eu realmente me apaixonei pela música alternativa underground A tríplice Por causa do new metal Da histeria 2005, 2006 Eu tive muito contato com o rap Com o rapcore, né? Sou muito fã de Deftones É, isso aí É, sou muito fã de Mudvayne God's Man Limbiscuit Limbiscuit Ixi, fazia cover É, eu amado Né, do Limpe Até conheci uma galera de fora também Que fazia Vinha pra cá Né, na época de festivais Que a galera de fora Vinha um pouco mais pra cá E aí Eu dei uma parada Né, por causa das dificuldades Que a gente sabe que existem Né, no meio musical underground E com as Com as bandas, né? Os grupos É aquele negócio da Da falta de lugar pra tocar É, falta de recursos, né? Falta de É, incentivo público Às vezes também, né? Claro Para as coisas E aí eu fiquei meio cabisbaixo Tava andando, né? Fazendo uns sons Vez em quando Na rua Voz e viola Com os meus amigos Aí fui na Casa Louca No Quatrac Conversei com o Adnon Ele simplesmente chegou e falou Rapaz Tu tem música de outro estilo Não tem? Aí eu Rapaz, eu tenho Tu não é só roqueiro Tu tem Tu tem sim Aí eu cheguei, né? Mostrei pra ele O intuito, né? Justamente, digamos Do artista Biodes Né? Dentro da música Aí ele chegou e falou Cara Isso tudo Tu tem que lançar, né? Ele foi um grande brother Mesmo assim A respeito de incentivar Porque foi uma época Digamos que conturbada Pra mim Passei por depressão, né? Queria Realmente parar com tudo Aí o cara Não Tem coisa pra falar Fala bem pro pessoal Vamos fazer Aí entrou a época Do Criolabit Né? 2018 Que 2016 A histeria acabou Aí 2017 O Pato chegou e falou Não, acho que não é legal acabar É bom você fazer a sua carreira E depois a gente voltar Aí a gente conversou Talvez volte aí Tava conversando com o pessoal da Servo Pra Olha aí, ó Boa notícia Pra fazer aí Umas gigzinhas aí São valorosos também, né? Se encontra Já surge uma ideia Com certeza Com certeza Com certeza Aí eu Digamos que gravei O Doctor Doom Enquanto eu tava, né? No coletivo Criolabit Né? Fazendo shows Né? Participando Da movimentação E aí Veio A pandemia, né? Aí todo mundo Um pouco mais isolado Só que o Ad Não sempre falando Não Vamos Vamos logo lançar isso aí Aí eu lancei Meu primeiro EP Né? Da cultura reggae Com Com nuances do Dub Do Ragamuff Dancehall Né? E uma Uma música chiclete ali New Roots Que a galera daqui Da Jamaica brasileira Gosta pra caramba De New Roots Não tem como Gosta mesmo Não tem pra onde ir Né? Mas só que de qualquer forma É A cultura reggae Assim como Metal Assim como Rap É cheio de braços Né? Muitas coisas Realmente Pra se fazer Dentro dessas culturas E aí Eu meio que Me aprofundei Né? Na cultura Sound System Mesmo, né? Que é justamente Essa cultura Do MC Estar lá Mas com o DJ Também Ao invés da banda Né? E fazendo Justamente A mesma coisa Também que os rappers Fazem, né? Que é tanto Improviso Quanto cantar As próprias músicas Né? Que é o famoso Toasting Né? Que os MCs Da Jamaica Eles são chamados Toasters E aí a galera Do rap É MC mesmo Aí eu comecei A fazer isso Né? Durante É 2020 Até agora Tem dado Bons frutos Né? E eu espero Na verdade É que eu consiga Com essa Digamos Essa experiência Tríplice Né? Porque eu também Participei de batalha É Eu vi aqui Tu vem da batalha Quando tu fala Experiência Tríplice É A tríplice Rap Reggae Rock Exatamente Tá tudo misturado Nas tuas veias Ali Desde o início Das batalhas Isso Desde o início Eu era conhecido Né? Justamente por causa Da histeria Por alguns MCs Do rap E ele sempre Chegava e falava Você faz New Metal Como é que você não vai lá Improvisar numa batalha Eu não Meu negócio é compor Gente Eu não vou fazer isso Aí ficaram me empurrando Né? E aí eu Ah não Vou 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 competir Nesse negócio Vou fazer mesmo Aí cheguei Acho que foi em 2000 E É 2017 Mesmo 2017 2018 Cheguei numa das finais Da batalha na praça Né? Só que Contra É Um cara muito bom Né? Que trabalhou com o Xin Trabalhou com o Noturno Na Backside Crew Né? Que era um grupo de rap Aqui Lá da Forquilha Né? Aí por Por sermos próximos E também por termos um flow Né? E um flow diferenciado A gente foi pra final Só que O incrível Né? É que Batalha normalmente é sangue Gastação Vou te matar Geralmente Vou 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 Comer teu cachorro com farinha Essas paradas assim Né? E nesse dia Totalmente Diferente Né? Foi Meio que Foi virada a batalha Pra uma batalha de conhecimento Começou como gastação E aí foi Foi gerando conhecimento Né? E aí eu comecei a realmente Digamos que Ser visto dentro Das batalhas Como E aí Olha o cara do papo cabeça Aí Não vai falar besteira Perto dele Que ele vai logo falar Não sei o que Do não sei o que De não sei o que E aí Conheci Gougs Né? Conheci toda a galera Que hoje em dia Tá fazendo o rap mesmo Acontecer aqui Verdade E percebi uma coisa Né? Todos eles Parecem muito Comigo na história Porque toda essa galera Na verdade Começou Ouvindo rock and roll E aí falou Não Vou ser rapper Né? O Gougs mesmo Ele já me disse Que ele ouviu Uns rockzinhos Uns hc A galera A maioria É A maioria Eu acho que Um monte de gente Fazer uma Uma pausa Só pra falar uma coisa Bicho Eu fico Escutando A Bildon falar E eu acho Interessante Como vários De nós Daquela geração Beberam dessa Mesma fonte Né? É Isso mesmo E sem estar Diretamente assim Meio que Induzindo o outro A isso Né? Foi um sentido Natural A Bildon Do que eu tô falando Específico Dessa tríplice Que a Bildon falou Por isso que eu sorri Na hora que ele disse Porque ele falou assim Qual é a tríplice? Rock, reggae e rap Porque Eu acho que Até mesmo Eu me pego Várias vezes Biodes Falando no dia a dia Assim sobre Por exemplo Música alternativa Né? Quando eu falo Dessas paradas Eu já Na minha cabeça Já vi automaticamente Reggae, rock Os três R Isso R, R, R Isso mesmo Isso mesmo E aí É incrível A quantidade de artistas Que trabalham Com o autoral Hoje Em São Luís Que beberam Dessa mesma fonte Aí claro Cada um Foi indo Mais pra um lado Com a questão De identificação Questão de De lida De corre De vida Aí cada um Vai pra um canto Mas Fica a mistura Do gênero É incrível Por exemplo Tu pega O trabalho de Biodes Aí tu vai escutar Aí Tem uma hora aqui Que tá uma parada Mais dub Mais reggae Mas tu consegue Sentir o rock Tu consegue sentir o rap E assim vai O próprio Adno Saca A gente Vários artistas Daquela geração Beberam das três fontes Ao mesmo tempo Saca E isso aí é genial Tu amadurece Muito musicalmente Né bicho Não e eu quero saber Que tu acha que é mais louco Falando num cenário Mais global Isso é muito louco Porque a gente já discutiu Várias vezes aqui Do envelhecimento Do rock Inclusive já Já até se cravou Ah o rock morreu Esse papo aí O envelhecimento do rock E uma ascensão do hip hop Do rap Do rap Não vamos colocar cultura em geral Do rap Hoje Um guri que tá com 13, 14 anos É muito mais fácil Com a ascensão do rap Ele escutar um rap Do que um rock Agora o mais louco Que é onde eu vou chegar Falaste de new metal Aí eu lembrei aqui Que eu contei Que eu vi uma reportagem Na Folha de São Paulo Falando que nos Estados Unidos Os jovens redescobriram O new metal Sim Aí olha a viagem A geração A estética Exatamente Agora isso tá Calça folgada O guri conhece o rap Aí mais na frente Ele vai conhecer o rock E mais precisamente O new metal Que é um fenômeno Que tá acontecendo lá Mas foi Ó por exemplo Pra quem não sabe Tá aí do outro lado Vendo a gente conversar assim Eu conheço o Fabio Adum Desde bem novinho Amigo aí Sei lá E a gente viveu esse momento De curtir Daftones Curtir Korn Curtir Com certeza Essas bandas Com aquele auge do new metal Que a MTV era só new metal E eu acho que isso influencia Influencia claro Na musicalidade Mas na vestimenta No jeito de falar Num monte de coisa E o new metal Ele foi isso Ele conseguia trazer Essa mistura do reggae Do rap Do rock Num monte de coisa Porque o new metal era tudo Musica eletrônica É por isso que é o fenômeno Era uma mistura E a reportagem que eu li Estava falando justamente Desse fenômeno Porque o repórter Estava dando a visão dele lá O que ele estava falando Que o moleque novo Que cresceu Numa ascensão do rap Hoje do trap Mais especificamente É mais fácil Ele gostar do new metal Do que por exemplo Do metal Porque o new metal Tem elementos que ele Mais gostos do que ele já usa Ele estava falando Que segundo os jovens americanos O que mais agrada a eles No new metal Que eles não conheciam Olha que loucura São as letras contundentes Que o trap não tem Sacou? A galera mais cabeça aberta Está indo buscar No new metal O que o trap deixou de entregar Olha que louco É um ciclo Totalmente É um ciclo E acaba sendo Aquele negócio Na verdade De tipo Uma cultura Puxa a outra Porque O new metal Por ter As nuances ali Tem banda Por exemplo Como a Skin Dread Que faz Ragamuff The Seal Hall Junto com o metal Tem o Limbiscuit Que já fez coisa Com o Tanclan Exhibit GMAX Que misturam realmente A cultura De rima Do hip hop Com o metal E tem outras Também Que colocam Música eletrônica Fazem várias coisas Que na verdade Seria Era para ser Na verdade O trunfo Da música alternativa Underground Essa conversação Mal que acontece Durante muitas eras É justamente A segregação Né Desses ritmos Justamente Por eles Serem Diferentes Demais Né Não estão Enquadrados Ali Nem uma coisa Nem outra Mas essa Redescoberta Eu digo Ela já estava Para acontecer E eu acho Que vai acontecer Aqui em São Luís do Maranhão De novo Logo logo Porque É muita gente É muito guri Ouvindo Tipo Eu acho que já está acontecendo Tá ouvindo aqui Tá ouvindo Matuê Aí do nada Você ouve o cara Ouvindo Um ghost Da vida É É isso mesmo Cara Eu comecei a achar Desculpa a minha ignorância Mano Inclusive Até fazer um recorte De uma parada Que A Biodun Ao longo do tempo Eu sempre Te vi Muito parecido Com o que tu falou Agora há pouco Que os caras Lá da batalha Se viu Como uma mente pensante Mesmo Um cara que fala Coisas importantes Eu sempre me coloquei Nessa posição Junto contigo De ouvinte De saber O teu modo De perceber as coisas Porque eu acho Que tu tem Essa visão ampla Das coisas Pô valeu É É um elogio de amigo E aí bicho Eu Sempre conversei contigo Dessa mistura De estilo A gente sempre fala Toda vez que a gente A gente conversa O mais chato Que a gente se repete E uma coisa Que eu achei Maluca Que outro dia Eu ia falar pra ti Acabei esquecendo É que eu achei Me deu um bug na mente Galera Quando eu comecei A olhar uns moleque Curtindo trap E com umas camisas Tipo o Quarlogo De black metal Isso E detalhe Quando eu vi isso Rapaz Pra mim foi um bug Na minha mente Porque eu fiquei Mano Pera aí Que eu preciso entender O que que tá acontecendo Saca E a gente vai ficando Mais velho A gente vai às vezes Talvez Não tendo o mesmo reflexo De quando a gente é mais jovem Aquele ânimo E o fôlego De buscar informação Até cada segundo E mano Eu dei ali uma Pisada no freio Pera aí Pera aí Que eu preciso enxergar O que esses caras tão fazendo É E é muito interessante Depois eu fui entender Todo o contexto Aquilo negócio Que a gente já conversou Da galera do trap Sim Auto-intitular rockstar E tal Que cai dentro desse assunto Que a gente tá batendo Hoje Esse papo aí Da fusão dos estilos Mas isso é muito massa Tu falou um negócio Que eu queria te perguntar Tu disse assim Olha pô Acho que logo logo São Luís Vem sentir isso aí Eu já observo Algumas coisas Inclusive Ali uma faísca Dessa parada O que tu acha Que vai acontecer Qual é o próximo passo Eu acho que São Luís realmente Só tá precisando De um empurrãozinho Assim Não Eu digamos Que é um esforço coletivo Né Porque é aquela coisa Muitos trabalhos Muitos trampos A respeito do rock'n'roll Do metal autoral Muitos trampos do rap Muitos trampos do reggae Autoral também E se o povo Começasse a se organizar Né De forma Digamos Sutil Pra É Ocupar espaços públicos Mesmo Né Que era o que acontecia Por exemplo No Circo da Cidade Que Pequenas produtoras Chegavam e Não Não tem lugar nenhum Pra fazer Vamos pegar a licitação Do Circo da Cidade Vamos fazer um festivalzinho Aqui E isso movimentava Realmente Né Uma Galera Né Que também Detalhe Né Era justamente Essa miscelânea Dessa tríplice Né Que era o rap O rock E o rap Né A gente ia Né O reggae O rap E o rock Tudo junto Tudo junto A gente naquela época Viu Quinta-feira A gente tava No rock Sexta-feira A gente tava No rap E sábado No reggae Sábado No reggae Era isso mesmo De lei De lei De lei E aí Tinham muitas Bandas nessa época Né Que eu me lembro Era Nego Capó T.A. Calibre 1 T.A. Calibre 1 Pô Uma das principais bandas Assim de influência Pra mim T.A. é foda O clã Mesmo com O clã Mesmo com a morte Do Preto Góis Né Ainda também Fazendo shows Né E aí A plataforma Dessas bancas De rap De reggae De música alternativa Você olhava Você olhava assim Você falava Não Eles vão tocar rock Né Porque a banda toda Lá Guitarra Baixo Tudo Bateria Aí quando chegava Era justamente Esse tipo De som alternativo Né Era Era um Por exemplo A Nego Capó Né Que tinha o Gerson Da Conceição Da Manu Banto Do reggae Mas a Nego Capó Era do rap Né Aí até a Calibre 1 Rap Rap Maul baixista É O Playmobil O Playmobil já passou Na 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 E Era do metal Isso Isso E aí o que tá faltando É justamente Acho que essa Essa volta Né Do pessoal A Se reintegrar Mesmo Né Ter mais forças Em eventos Né Que Não deixem só Um estilo Se sobrepor Né Porque A vida é tão Bela Você vai Ficar Né Sempre ali Com um cabresto Assim Não E segmentou Muito Esse retorno Assim Que tu tá falando Eu acredito Que ele tá acontecendo Mas segmentou Pra caramba Ficou muito assim Ah um show de reggae Por exemplo Um bar só de reggae Um bar do Nelson Só reggae É Sim Aí a batalha Só rap Ah um evento aqui Só rap Ou só rock Então Essa junção Que a gente Que eu tô trazendo Um panorama internacional Falando de Estados Unidos Ela acaba depois Refletindo em culturas Que acabam sempre Sendo influenciada Por cultura Digamos assim Com mais hegemonia Como a cultura americana Musical Então vai chegar aqui Através dessa parada Meu Deus Porque é isso Porque a Esglaterra Ficou até nervosa Mas o papo é esse O guri que escuta Trap Ele vai ver Matuê Tu deu um exemplo Matuê Que ele é um Digamos assim Um ponto de convergência Da galerinha Que curte trap Ele faz muito sucesso O guri vai falar assim Pô Matuê é reggaeiro Pera Eu vou escutar um reggae também E aí ele vai escutar isso Ah Matuê falou de tal banda Eu vou escutar E é new metal Saca Então isso vai convergindo Nessa parada Isso é ótimo É ótimo porque Acaba um pouco Tirando essa segmentação Essa coisa mais unificada Pra abrir até a cabeça Da galerinha Que o cara que curte rap Ele pode curtir um reggae Ele pode cantar também Um reggae, um rock E tirar o peso também Da coisa né mano De ter uma obrigação De estar dentro de um estilo E consumir só aquilo E é tudo muito parecido né mano Dificilmente vai pegar Um cara que canta rap Ele vai dizer assim Ah mano não gosto de reggae Não, muito difícil É muito Um cara que curte rock Falar Eu não gosto de rap É muito difícil Estar muito próximo O discurso é o mesmo Inclusive né Isso, o discurso cultural É quase o mesmo Inclusive Por exemplo Nas batalhas né Eu tinha Algumas músicas solo E algumas músicas Com participação né Dos grupos que eu formei Junto com a galera nova Sim Né E aí as vezes eu fazia Os pocket shows Mas quando eu Digamos que Fiz um trabalho conceitual A respeito do reggae né A galera chegou e falou Não cara Isso aí Isso aí tem que estar Na batalha também Né E aí foi um Digamos que Foi realmente Uma abertura Até pra eu Falar né Pro público Da batalha Que essas culturas Elas realmente Andam de mãos dadas né Porque aquele negócio Se não fosse o O reggae né Se digamos Se Aparamentar Dos sistemas de som Né E os cantores Né De reggae Começarem a fazer toast Né Que é o toasting Sem isso Não haveria como O rap Na plataforma da cultura Hip hop Acontecer E a mesma coisa né Acabou também Acontecendo Com o rock and roll A respeito do reggae Porque a maioria Né Dos Grandes Mestres do reggae Né Bob Marley Gregory Isaacs Peter Tosh Jimmy Cliff Todos eles Sem exceção Tinham bandas de Rock and roll Como influência né E cantavam Covers E tudo mais Né Novinho Só que a cultura Né Do reggae Foi tão forte Dentro da Jamaica Que eles Na verdade né Digamos que Pela influência Do rock and roll Criaram O estilo reggae E rola meio que Tipo um Vai e vem Um fluxo mesmo Isso aí né Porque Pô é loucura Se a gente parar pra pensar Que Pô Bob Marley Esses caras Saca Eles gostavam Muito Do Do rock E tal E aí foram fazer Uma outra parada E em algum momento Lá na Inglaterra Chega o material Do reggae Jamaicanos E já influencia O The Clash Que é uma banda De punk Saca Já de um outro Cenário alternativo A fazer música De protesto Letras com cunho Mais político E bicho Isso mesmo Ou seja É uma troca né Um flerte Do estilo Com o outro O tempo todo Uma comunicação Assim Meio que É quase que Intuitiva Né Do povo E isso em sua raiz Né Porque tipo Com o passar do tempo Parece que Essas coisas Foram se afastando Aí depois elas Em algum momento Voltam também Fica assim Indo e voltando E a gente ficou Praticamente o tempo todo Aqui falando da triples Né Aí eu queria só Fazer uma curva Num papo aqui Que é uma ideia Uma ideia não É uma dúvida minha mesmo Assim até de tentar entender Aprender um pouco mais Tu falaste muito Do Criola Beat Né Eu queria que tu falasse Um pouco do trampo Do Criola Beat Até porque eu conheci O teu trampo Através do Criola e tal Já conhecia a Adno e tal Ela era mais próximo de mim E tal Aí a gente pega Criola Beat Aí eu pego uma referência Assim digamos Um pouco mais nacional Tipo o Baiana System Um exemplo Aí eu queria que tu me falasse Um pouco assim Desse trampo Do Criola Beat Como que Que som que o Criola Beat Faz mano Assim É Eu sei que Claro que é uma mistura E pá Mas eu tô te perguntando Pra saber mesmo Porque eu não sei Alguém me perguntar Que som é esse aí Eu vou dizer assim Ah mano Isso aí pode ser um reggae Pá Um bagulho assim Mas eu queria saber assim Onde vocês tiraram Esse bagulho Pra botar na rua Essa parada Rapaz Foi Foi um Foi um Digamos que Foi um perrengue Né Porque é aquele negócio Adno Sendo produtor musical Mas também Produtor de eventos Né E Antes tinha ali O Mestre Amaral Perto Perto da Do Palácio dos Leões E ele abria o espaço Né Pra Algumas pessoas Fazerem eventos alternativos Né Ele Tava com Com a Com a Suvenir É Ainda Na ativa Eu acho que eles estão na ativa Vão Vão lançar alguma coisa aí Tava sabendo Novidade Já dá pra trazer aqui Já tô Já tô fofocando E Só que Eu Nessa época Eu discotecava Né Porque eu encontrei O povo Da Da música eletrônica E aí eu fazia Algumas coisas A respeito de discotecagem Colocava Né Discotecagem com Afrobeat Afronewbeat Mangbeat Né E o Criolabeat Na verdade Digamos que foi Foi um processo De internalização Que a gente tem que ter Um movimento aqui Que faça jus A originalidade De certas coisas Tradicionais Né De colocar realmente Em pauta Né Por exemplo O tambor de crioula Né Junto com o trap Junto com o drill Junto com o reggae Junto com o ragamuff dance hall Junto com É O kuduro Junto com Vixe Todos os ritmos Né E na verdade O nosso intuito Era criar Realmente Um movimento Né Tanto que Digamos que o coletivo Né A gente pensa muito Nos trabalhos A respeito de Tá Tá junto com o povo Nos shows Né Né Como o Adnan Pensou as beats Que moldou As primeiras líricas Né O ambiente Era justamente A cultura popular Né Eu entrei Adnan Tava quase terminando A mixtape volume 1 Aí ele Caramba Não tem ninguém aqui Pra Pra menos Colocar alguma ideia Aqui Que esse Que o Realmente O Breno Breno e o Marcelo Né O Marceleza Eles gostavam E ainda gostam Muito Né De na verdade Fazer mais músicas Pro pessoal Viajar Né Sem Sem muita coisa Assim Ah não Tem que Tem que bater Na ideia Tem que mandar Uma mensagem Aí ele me chamou Eu ouvi Né Rua da Montanha Russa Que Detalho Né Fala justamente Sobre Essa questão Do Na verdade Do Do povo Né Não Não tem um minuto De sossego Mesmo Se o cara Errou Ele vai ser Limado E não tem Dessa Né E aí Rua da Montanha Russa Fala sobre Isso E aí Eu fiz a lírica Né Que fala Justamente Eu peguei Parafraseei O Alemoniz Né Porque O sample Da música Tem lá Também Né O Iê mamá Cadê Tambor Que é Uma música Dele Né E aí Eu falei Na letra Justamente Sobre Na verdade Essa coisa Que O tambor Sempre vai Acontecer Né E é Tradicional Assim como A nossa Cultura Alternativa Underground Agora É nova Se a gente Se manter Ela vai Se tornar Tradicional Né E aí Foi muito Essa questão Realmente De O crioula Beat É um negócio De reggae É um negócio De rap É um negócio De música Eletrônica Não Crioula Beat É crioula Beat É como se Na verdade A gente A gente A gente A gente Segue muito Né Os pensamentos Do 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 Chico Sais Né Do Felacute Que são Justamente Digamos Que Alicerces De estudo Musical Né Aquelas Primeiras Referências Ali Porque depois Eu acho Que a banda Ela começa Também A criar Uma Identidade É E aí Na verdade A gente Queria Trazer Isso Né Que o Mangue Beat Que o Afrobeat Tem Pra São Luís Porque Digamos Que Até existe Uma Comunicação Né Entre a Música Tradicional Ludovicense E as Músicas Em geral Né Algum Artista Ali Sempre Vai Fazer Pelo Menos Uma Música Que Vai Mencionar Tanto Ritmicamente Quanto Liricamente O Tambor De Crioula O Bumbaboo Que Enalteceu Maracatu Rural Que Na É Que Estava Muito Né Escasso Era Justamente Só O Maracatu Pra Inglês V Porque O Maracatu Rural Ele Ele É Pesado Eu Saquei Num Filme Umas Batalhas Inclusive Essa parada Surreal Umas Batalhas No interior De Pernambuco De Maracatu Rural Os Caras Faziam Tipo Batalha Eu Nunca tinha visto Esse bagulho Eu vi Num Filme Aí Eu falei Caramba O Maracatu Pra Inglês Ver Era o Que Eu Conhecia É Que É Só É Bem Mais Leve O Maracatu Rural Eu Acho Por Exemplo Que Ele Tem Muita Digamos Semelhança Com Boi De Zabumba Aqui No Maranhão Até as Indumentárias Ele Mais Mas Bagulho Mais Carregadão O som Mais gravão O peso Muito Mais grave Uma Aparelha De Tambor Assim Mesmo Mais Pesada Chegando No Público Enquanto Outros Aqui Também Igual Igual No Bumbaboy Por Exemplo O Sotaque De Zabumba Ele É Um Dos Mais Underground Ele É Meio Que O Metal Do Bumbaboy É Porque É A galera Mais Underground Enquanto O Boi De Orquestra Por Exemplo É Uma Digamos Que Realmente Uma Orquestração Entre A Música Popular Maranhense E O Bumbaboy E A Cultura Tradicional De Bumbaboy A Mesma Coisa Também Acontece Justamente Justamente Digamos Que É Com a Música Do Criola Beat Né A gente Tenta Estudar Pra Por Exemplo Colocar O Tambor De Criola Mais Cadenciado Numa Love Song Né Enquanto Num som Mais Pesado Aí A gente Coloca O Voadão Mesmo Que É Realmente Muito Digamos Muito O Mude Que a Que a Cultura Tradicional Criou Deu Alicerce Pra A gente Estudar Esse Ritmo Né Estudar Esse Ritmo A gente Quer Que As Pessoas Conheçam Criola Beat Como Né Realmente Ritmo Né E Um Movimento Coletivo Ritmo E Um Movimento Coletivo Porque Digamos Que é Uma É Uma Responsabilidade Né Para Com Essa Comunicação Do Novo E O Velho Né Mas Sem Lógico Sem Sem Molestar Né Porque É Aquela Coisa Muitas Pessoas Dentro Da Música Ainda Utilizam Digamos Que Um Ritmo Ou Outro Né Para Na verdade Puro e simplesmente Comercializar Né Isso é verdade E Digamos Que Nosso intuito Também é Comercializar Mas o Que vem Antes disso É Conscientizar Né A juventude De Ó Você vai Na batalha De rap Vai lá No tamborzinho De crioula Também Né Vai lá No bloco Tradicional Do seu Bairro Né Vá Vá no Bomba Boi Sim Não se senta preso A consumir Só isso aqui Isso 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 Então É Então É Claro Tem o lado Comercial Como tu falou Mas Muito mais importante Do que esse É o lado De propagar A informação A cultura Isso A cultura Fortalecer É É Biotis Te perguntar Um negócio Cara E A gente Falou Sobre a cena Falou Sobre o Criola Beat E agora Eu queria Perguntar Sobre o teu Trabalho Mano Solo Se tu tem Alguma coisa Pra vir Tem material O que Que tá Chegando Aí Rapaz Gente Eu já fiz O meu primeiro EP Né Tá lá Emmanuel Paz O Eric End Próprio Ad Não produziu Né E Alguns Alguns Singles Tanto com o Beto Errong Quanto Com a galera Da Casa Louca Né E tem uma galera Aí de fora Me chamando Também Pra fazer Acho que futuramente Vocês vão me ver Com uma galera Do Rio de Janeiro De São Paulo E da Bahia Massa Legal Né E Meu Meu som Né Ele é muito A respeito Também Né Dessa Digamos que Dessa Consciência Que eu tomei Perante Toda a minha carreira Musical Né Que Dentro do Rock and Roll Se estudam Algumas coisas Dentro do Rap Se estudam Também Algumas outras Coisas Dentro do Reggae Né Também Não é diferente Você tem que estudar Mesmo E aí Eu fiz O Dr. Dunhu Casal Local Primeiro E vi Né Uma oportunidade Na verdade De um trabalho Conceitual Pra poder trazer Pra São Luís Esse Reggae novo Porque aqui a gente tem muito O lance da Tradicionalidade Do movimento Reggae Como Digamos Com a plataforma Da Radiola Né Dos DJs selectas E das bandas Mas não tem muito A questão Justamente Dessa nova escola Né Do Dancer Com várias Com várias outras Pessoas Aí Do Brasil Né O Monkey Giant Por exemplo Ele tá Nessa caminhada Comigo Pro EP 2.0 A gente fez Um negócio Aí Não sei Nem se Aide Não vai brigar Se eu falar Né Vai ter Uma música Né Não sei Se vocês Estão Ligados No lance De Dubplate Né As Dubplates Dos astros Do reggae Que eram Justamente Né Aqueles Bolachão Pequenininho Onde tinha Uma música No lado A Outra no lado B A gente vai fazer Mais ou menos Isso Mas no digital Né E aí Na verdade Como se fosse Uma música São três músicas Em uma Né Aí Participa o Adnan Participa o Monkey Giant Salve o Monkey Giant Certo Urban Music Urban Music Conscious Music Música consciente Que tem muito Essa bandeira Né Alguns aí Da cultura alternativa Já estão colocando Isso realmente Como bandeira No som Aí vai ter também A Bebel do Gueto Né Que É Digamos que Uma sumidade No Rio de Janeiro Né Porque ela tem Uma radiola lá Radiola Leó Dourada E ela É de São Luís Mas foi pra lá Com nove anos Assim como eu Né Era de São Paulo E vim pra cá Com nove anos Aí quando eu olhei Assim Não A gente tem Alguma coisa Em comum E tu ainda Veio no estúdio Você vai gravar Vai ter que gravar Comigo E aí A gente tá fazendo Esse trampo Né E também Com a Zeferina Que também é de São Paulo Que é uma Artista Uma cantora Né Que ela trabalha É Digamos Com É A música Nova No geral Né Tanto o batidão Quanto o R&B Quanto o reggae mesmo O dub Só que com bastante temáticas A respeito Né É Digamos que Da espiritualidade Africana Né Sim Ela gosta muito De falar sobre E aí eu juntei Esse time Pra ver se eu consigo Fazer o EP Doctor Doom 2 Funcionar aqui em São Luís É Trazendo mais pessoas Desse nicho Né Do nicho Da Música urbana Né E do Digamos Da Da cultura reggae nova Né Da cultura reggae nova Até pra que Né São Luís Enquanto Jamaica Brasileira E recebeu Né Esse título Recentemente É Tenha Né É Braços além Do Rocksteady Né Que é justamente O ritmo Que mais Tocam músicas Aqui em São Luís Nas radiolas E que tem Realmente Né Mais dub Mais ragamuff Em dance hall Porque É É Uma cultura legal É Uma cultura divertida Quando toca Todo mundo quer dançar Quando toca Nossa Tá todo mundo Já O dance hallzão Já tá todo mundo Se remexendo Balançando o esqueleto É Balançando o esqueleto Tá ligado E aí Esse é o intuito Do Doctor Do 1 2 E eu vou fazer Já tá gravado Guia Como é que tá a parada Já tá gravado Tudo Gravei E Também consegui As vozes Né Dessas participações Eles gravaram Lá em São Paulo E Rio mesmo Só a Bebel Que não Porque ela veio pra cá Sim Né Mas os outros Todos lá E Depois desse Tem mais três Que eu vou fazer Cinco EPs Conceituais Né Sobre É Digamos que Tanto a cultura Reggae E seus assuntos Né Quanto também Tentar Digamos que Fazer uma união Né Entre o rock and roll Entre o rap Dentro desses sons Porque De qualquer forma É Digamos que É Eu tenho uma missão Pessoal Né De Conseguir Colocar Nos sons Meu pensamento Pra que a galera Viva realmente Né Esse pensamento Da união Né Porque Sempre foi união Né Essa tríplice Underground Que a gente ficou falando Aí um tempão É Realmente Né Uma Tríplice Maravilhosa Que Tem que Tem que se unir Né Porque é onde estão As pessoas Que fazem o corre Assim Ah não Vou Eu tenho que fazer Eu amo Eu amo esse move Eu tenho que fazer Né E É É É o povo mesmo Né Na música pop Já é um tanto Diferente Né Não é Essa Não é essa correria toda E é muito mais A análise Né Do Ah não O que que vai colar agora Pro pensamento Dessa galera Aí o cara lá faz Doce Doce Bebida Rosa Tá ligado Só que ao mesmo tempo Doce Doce Bebida Rosa É É Eu gosto pra caramba Dessa música Só por causa de uma coisa Tem trap R&B E Né Ao mesmo tempo Ficou uma música Altamente chiclete Né Sim Altamente Todo mundo canto Todo mundo canto FK As funções Fazendo a coisa funcionar Bicho Esse episódio Em específico E a Semassa Apareceu os boxes Aqui embaixo Explicando Que cada estilo Que a Biodun Falou Porque bicho Toda vez que eu quero Sacar um som novo Uma parada assim Eu converso com a Biodun Ele vem com Estilos que eu nem Tô sacando Superlinks Para os Para esses outros É bacana Porque acaba sendo Meio que uma aula Ali para tu Entendendo da parada É aula Tá ligado Tá ligado Aula E Biod Se te falar uma parada Mano Aqui a gente sempre Abre um espaço No final Para que o artista Que sente aqui Com a gente Nessa temporada Ele tenha a oportunidade De indicar Um outro artista Maranhense Para a galera Sacar Indicar um clipe E tal Uma música Que tu ache massa E aí a gente queria Que tu aproveitasse Esse momento aí Para fazer isso Indicar alguém daqui Do Maranhão Égua Vai ter gente aí Que vai ficar com ciúme Mas É Quem eu tô vendo Assim que tá fazendo Muito som mesmo Aqui Bom Tá fazendo várias Participações também Participou Crioula Beat Né Tá Tá realmente Digamos que Dando uma guinada Na carreira Né Que é o Gugs Sim Né E aí Eu queria Né Indicar Indicar a galera E assistir lá O Beco Que eu faço parte Do elenco lá Olha aí De filmagem Apareço lá Com uma cara Meio de psicopata Igual Eu já assisti Já assisti Mas que massa Então galera Vamos sacar Gugs aí Beco Beco Vem de onde o sangue Escoque Ninguém Socorro É naquele pique Quer vir buscar Tentar sorte Tamo na sess É naquele pique Tu já sabe Criou o mapa Bate na placa É naquele pique Se vier de contrabala Tamo na pista É naquele pique É naquele pique Vem de onde o sangue Escoque Ninguém Socorro É naquele pique Quer vir buscar Tentar sorte Tamo na sess É naquele pique Tu já sabe Que é o mapa Bate na placa É naquele pique Se vier de contrabala Tamo na pista É naquele pique 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 Meus amigos Mataram por nada Minha mãe reza Acordou só de casa Permissão para Nessa madrugada Aponto 40 Pistola cromada Teu sorriso É culpado de lágrima Quer vir buscar Tu já sabe O mapa Quebra o beco Vai dando Te abraça Não peguem Onde peça Vivar E é isso aí galera Vocês que sacaram O som do Gugs Vão lá procurar Mais material deles E aproveitem Procurem aqui também Biodes Biodes Aproveita também Esse espaço Pra deixar O seu arroba Olha aí ó Meu arroba lá No Instagram É A-K-A Underline Biodes Né Em outros lugares Vocês podem me achar Também Mas pelo meu nome Mesmo A-B-O-D-U-M Aqui em Olê O-D-O-O-G-U-B-I De Jesus Pronto Tem que botar Aqui no rodapé Pra poder A galera Sacar bacana também A-B-O-D-U-M Mano Prazerzão Cara Bicho Sempre que eu sinto Com esse cara aqui São horas e horas De conversa Porque tem muito Pra somar Cara Eu acho que a galera Que tá assistindo aí Pessoal Saquem mais esse cara Porque esse bicho aqui Ele tem uma fonte De conhecimento Dentro da música gigantesca Sabe cara Uma entrevista Que eu já queria Ter feito aqui Desde o começo Do projeto Bora fazer mais As portas estão abertas Justamente Pros outros projetos Que tu participa E pra cada vez Que tu lançar Um material novo Compadre A casa é sua Vou deixar a palavra Aqui com o Dudu Mas já falei O que tinha pra falar Você é foda Você é foda Digamos que A gente tava aqui Nadando Se olhando Oceano E contigo A gente deu uma mergulhada Saca Vê que lá embaixo Tem coisa pra caramba E a gente só fica Olhando a praia A gente mergulhou E deu uma descida massa Na profundidade da parada Foi aulas O termo é esse Valeu meu mano Valeu Valeu Tamo junto Tamo junto É nóis E eu vou lá no show Viu Vamos Vai ser um prazer Vai ser bom demais Eu acho mais Essas conexões Que rola aqui É porque como eu falei Ele tava falando Da galera da CEMO São essas conexões Que saem as paradas É muito difícil Pela rede social Aquela fresa toda Que tem na rede social Tu mandar um whats Pro cara Fica Não mano Vai rolar É nóis Mas não rola Pessoalmente Não tem como O cara aperta tua mão Pô vou lá O cara me convidou Tem um compromisso maior Exatamente A vida é aqui Na rede social E vamos é fazer Eu também quero fazer Uns sons aí Com a galera do rock Rapaz A porta da minha banda Tá aberta Desde o primeiro dia Que a gente lançou o material Então Vamos fazer Vamos fazer Quando desligar a câmera A gente conversa Galera A gente vai se despedindo Por aqui Esse foi mais um episódio Do Garage Alternatói Lembrando mais uma vez Que vocês podem correr Lá pro canal do Youtube E sacar A playlistzinha Que a gente fez Com todos os episódios O do Abildo Vai tá lá também Pra vocês sacarem Na íntegra E é isso aí Divulguem o nosso trabalho Galera que tem aí Seu material autoral Tá mais do que convidado Só mandar um recado Aí pra gente Pelas redes sociais Vai no nosso Instagram No meu No Didudu No Duimirante Manda lá E fala assim Tô afim de participar Que tu senta aqui E troca uma ideia com a gente Pessoal Aqui o palco tá aberto pra todo mundo A gente se encontra Tô afim de participar Tô afim de participar